Notei que ali algo estava quebrando aqueles cocos uricuri de forma bem dinâmica, então trocamos alguns ali na prega e instalei a câmera para ver o que era, você não vai acreditar no que vimos. Muito maneiro, olha isso, olha só, olha os macacos utilizando ferramenta, meu irmão, isso foi registrado pelo canal Animais do Sertão, olha que fabuloso, cara, esse canal muito bom, olha isso, meu irmão, eles usando ferramenta, não, olha isso, olha isso, olha isso, Olha agora, gente, olha agora, caraca, velho, olha o Darwin aí, Darwin sempre teve certo, meu irmão, olha, arrepia, olha lá, caraca, velho, quebrando o coco e comendo o coquinho que está dentro, velho, olha lá, usando ferramenta, olha, olha os primatas usando ferramenta, meu irmão, isso é fabuloso, cara, isso é um registro fabuloso, meu irmão. Que coisa linda!